Mesmo em meio a tempestades Nas grandes provas e tribulações O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Mesmo em constantes quedas Na fraqueza e imperfeição O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Pois tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo Eu te adoro Deus, Jesus, tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo Eu te adoro Tudo concorre Para o bem daqueles que te amam Tudo concorre Para o bem daqueles que te amam Tudo concorre Para o bem daqueles que te amam Tudo concorre Para o bem daqueles que te adoram Meu Jesus, tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo Meu Jesus, tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo Eu te adoro Meu Jesus, tu és suficiente para mim meinemREia Eu te amo Meu Jesus, tu és suficiente para mim Meu Jesus, tu és suficiente para mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo